O que é isso? To bradinho Vamos conversar com nós Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vou conversar com o marco namorado Do pregador Não, não Boa noite a todos Aqui que eu sou do Pix Não pensaram não Foi nas participações que aconteceu A gente foi para que ela estoura E agora E a pregada aí Lhe vou te julgar Para aparecer aí De outro amigo aparecer também com ele Que eu vou só falando para mim Que a続ida É porque Eu tenho um monte de gajoso Mas pra mim sempre será uma honra pra ver um grande evento, um evento que pode se chamar nacional, um evento que a Catarina é surpreendida, muita novidade, mas também a Catarina já tem uns 10, 12 anos que eu vim cantar, acho que não tem mais do que isso. E pra mim sempre é uma satisfação, desde o início até agora, o programa de empreendimento será uma satisfação.